Olha, vamos voltar lá agora, pra trazer então a situação dos moradores do Jardim Carioca, lá na Rua dos Papagaios. Patrulha na rua, você sabe, a gente tá o tempo todo ouvindo você do outro lado. E a nossa querida Dai Oliveira já tá com a enxada na mão, pro que eu tô imaginando aqui, porque aqui, meu povo, no TVC agora, a gente põe a mão na massa, literalmente, se for necessário, né, querida Dai? Oi, Rude, é isso mesmo, ó, eu estou aqui com a enxada na mão, nossa equipe foi chamada pra vir aqui no bairro Jardim Carioca, na Rua dos Papagaios. E no comecinho desta quadra, até o final, que eu vou mostrar já já, é a dona Clarinice, que está aqui ao meu lado, mostra a dona Clarinice, que já vai falar com a gente daqui a pouco. Ela chamou a gente porque está reclamando que na quadra dela não tem rede de esgoto, Rude. E eu tô com essa enxada na mão porque eu ia mostrar justamente, segundo a dona Clarinice, aqui tem um, sabe, a gente até, nós tentamos, né, nós tentamos tirar essa areia aqui, mas não conseguiu, deve estar muito profundo. Ó, até caiu o cabo da enxada aqui, dona Clarinice, peço desculpa pra senhora, viu? Dona Clarinice, aqui, ó, é a Rua dos Papagaios, até aqui nós temos o esgoto, mas esse compo, não tem desta quadra até o final que passa lá na frente da casa da senhora? Ó, dessa esquina, na outra esquina de baixo não tem rede de esgoto, o rede de esgoto tem aqui pra cima, do lado, na rua de baixo, só aqui nessa quadra aqui que não tem. A senhora já pediu e nada foi feito? Eu já falei com esse já, esses tempos teve um senhor que veio aqui, eu falei com ele, ele marcou tudinho, disse que sempre ia estar vindo aqui pra vez daí, até hoje não voltou mais. Vamos lá, tem a casa da senhora pra gente mostrar a fossa que a senhora tem. Ó, um pouquinho, vou até pedir licença, vou pegar aqui o cabo da enxada, porque é muito desaforo, não é, dona Clarinice? Se eu pegar a enxada emprestada e estragar, devolver dessa forma, tem que pegar pelo menos. Olha só, Rude, nós vamos até a casa da dona Clarinice pra mostrar a fossa que ela tem, que ela fala que transborda quando muitas pessoas entram no banheiro, é isso? É isso mesmo. Dona Clarinice, quanto tempo nessa vida? Fia, já tem, quer ver? Ai, eu nem lembro quantos anos eu tenho, eu sei que eu já moro aqui nesse bairro aqui, meu filho mais novo tinha dois anos, ele tá com 28 anos. Vamos mostrar aqui? Marcos, por favor, a fossa fica bem aqui, ó, Rude, pessoal de casa. Já tem duas aqui, tem uma aqui na frente de casa, tem uma atrás, é isso? Não, eram duas lá no fundo, né? Mas como elas encheam, não tinha que furar lá, mas eu furei essa daqui. Aí bem, eu não furei ela, ela já encheu, já começou a transbordar também, porque era água do tanque, da pia, do banheiro, né, da descarga, tudo era nela. Aí começou a vazar, aí eu tirei da pia, eu tirei do tanque, aí só ficou do banheiro nela. E se chegar, igual meu menino, sempre tá aqui com a meia-nora, se tomar banho cedo e de tarde, nós chegarmos a tomar banho cedo e de tarde, ela já começa a transbordar na rua. Complicado, hein, dona Clarinice? Ó, Rude, nós temos mais moradores que estão ali, só ficaram um pouco tímidos pra falar, mas reclamam também, não só dessa situação. Um dos moradores, o Ronaldo, disse que na rua dele ele tem a rede de esgoto, já confirmou. Então falta só este pedacinho aqui. A dona Clarinice já contactou a Sanessu, falou com a equipe, mas a resposta é que este pedaço, esta pequena quadra, não estava no projeto. Não dá pra continuar dessa forma. Ah, não, filha, porque a minha água, a água da que eu lavo roupa é limpinha, né, o sol lá no terreiro, ela some na terra. Mas a da louça, vai gordura, ela fica sempre úmida ali naquele lugar, aquela terra preta, né, é perigoso até dar doença na gente. Tá precisando de um asfalto também, dona Clarinice, tem um pedacinho lá no começo, daqui dá pra gente ver, ó, uma, duas, três, somente seis quadras pra asfaltar aqui. Não, 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 olha lá, ó, uma, duas, três quadras, três quadras. Tá precisando de um asfalto. Tá precisando, porque aí, ó, quando o vento, eu falei pra você, você chegou, tá lavando a minha casa. E o vento que deu ontem encheu de terra, encheu de poeira, encheu de capim queimado, que eu não sei de onde o vento trouxe esse capim, esses pós em pretinho. Sei que a minha casa virou imundiça, filha. Eu dei um desacudo aqui. Tá certo. Rude, a situação aqui é essa. Dona Clarinice sofrendo com a fossa que fica transbordando, porque a rede de esgoto não passou aqui nesse pequeno pedaço, nessa quadra que resta. Já pediu, não foi atendida. Precisa do asfalto. Vou repetir o que eu disse ontem. A gente sabe que muitas obras de asfalto, de pavimentação, estão vindo pra cidade, mas alguns bairros estão precisando de atenção. A gente sabe que tem que ter paciência, que as coisas acontecem aos poucos, mas a população cobra, ainda mais a dona Clarinice, que já mora aqui há muitos anos. Então, Rude, esta é 28? 26 anos, porque meu filho está com 28. Quando eu mudei pra cá, ele tinha dois. E pra começar, quando a gente mudou pra cá, só põe água pra nós. Luz, foi eu, aquela vizinha ali de baixo, nós em seis. Mais outro vizinho ali de baixo, mais três que ajudou. Nós pagamos essa rede de luz aqui, ó. Nós nunca vimos um centavo dessa rede de luz, nós foi paga. Aí depois que nós pagamos, aí todo mundo teve luz. Só que agora não tem como eu pagar a rede de esgoto pra pôr aqui, né filha? Não tem como mesmo, tem que ser a empresa responsável. Na época que nós fizemos pra pagar essa rede de luz aqui, nossa, foi o pior sufoco que nós passou. Pior sufoco. Eu era viúva há pouco tempo, eu tinha dois filhos. Dona Clarinice, eu agradeço, agradeço a senhora, tá, ter chamado a gente aqui. E, Rúdi, outra reclamação também é no final aqui da quadra, tá precisando de iluminação. Diz que é um bairro perigoso e no finalzinho desta quadra aqui, virando aqui a nossa direita, a noite está sem iluminação, já tem um tempo, então isso tem prejudicado também aos moradores. Então eu quero chamar aqui a atenção, primeiramente, da Sanessu. Eu sei que a equipe, a Dilson Bahia, sempre muito solista, ouvindo, assistindo as nossas reportagens. Se possível, dê uma atenção, dá uma resposta aos moradores para o que pode ser feito em relação à rede de tratamento de esgoto aqui na Rua dos Papagaios. Só falta uma quadra, apenas uma quadra. E chamo atenção também ao Departamento de Infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas para verificar a situação aqui no bairro Jardim Carioca em relação à iluminação. Rúdi, eu volto com você. Rúdi, eu volto com você.